LUNO Sou muito bem. E esse é um jogo difícil. Nestes últimas semanas tive parado, E então vim com pouco treino, já estava à espera de ser um jogo difícil, mas foi bom, Não consegui jogar bem, melhor até do que esperava e para amanhã vai ser um jogo igualmente difícil. Espero que consiga ganhar e vou dar tudo para ganhar e para passar a parte pessoal. É um bom torneio, é pena hoje teres vindo e termos vindo jogar para os campos abertos. Eu prefiro pessoalmente jogar lá fora e é um clube muito bonito, posso aproveitar os campos lá fora também para jogar. Mas uma boa solução aqui o escoberto e acho que é um bom torneio bem organizado e espero que continue.